As duas carrinhas que faziam o transporte escolar da junta de freguesia de Almacava em Lamego foram penhoradas. Vemos dois processos que já se desenrolam há dois anos, desta parte, de uma ex-funcionária nossa, que era assistente social, e de um fornecedor de combustíveis para aquecimento que era antigamente das escolas. Desenvolvemos o processo, tentamos entrar em acordos, mas como as reduções de verbas à junta foram bastante significativas, fomos portelando um bocado o pagamento. É lógico que o advogado que está a entregar essas duas ações quis-nos fazer uma penhora das carrinhas e veio fazer a execução e foi muito renitente em chegar a um acordo mesmo na hora da execução. Apesar da situação, o transporte dos alunos nunca esteve em risco. As carrinhas foram apreendidas, estão sob um fiel depositário e nós tivemos que resolver o problema, porque temos crianças a transportar diariamente e conseguimos, porque temos o Anbol Clube Lamego, temos um protocolo anual com eles, nós impressamos as nossas carrinhas para o desporto deles. Nesta aflição também nos impressaram as carrinhas deles, que são de novos lugares, que estão legais, têm as cadeirinhas, têm os cintos e por isso salvaguardamos o transporte dos meninos desde para a escola e da escola para casa. A junta de freguesia já tem advogados a tratar do caso e espera ter a situação resolvida na próxima semana. Os advogados estão a tratar da situação da apreensão das carrinhas porque é considerado um bem público e nós, por acaso, na altura não contestamos esse tipo de penhora porque julgávamos que chegávamos a um bom consenso. Mas, como não se chegou, os nossos advogados estão a tentar resolver e pensamos que para a semana, se tudo correr pelo melhor, as carrinhas estarão de volta e estamos também a tentar resolver o problema do pagamento. O objetivo da junta é também liquidar a dívida de cerca de 25 mil euros e, apesar de não ter a verba disponível, o presidente vai contar com o apoio de alguns cidadãos que já se disponibilizaram a emprestar algum dinheiro para que as carrinhas possam regressar à junta de freguesia.